Cucu Viola, o fundo da razão, isso é o Cucu Viola, sem volume 1 Se combina, todo mundo pega Apenas ali parceiro, duas novinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, se combina, todo mundo pega Então fora combina, se faz aquela ali, ou nessa aqui de catar Apenas ali parceiro, duas novinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, se combina, todo mundo pega Então fora combina, se faz aquela ali, ou nessa aqui de catar Eu pego ela, e tu, pega a amiga dela, eu pego ela, e tu, pega a amiga dela Eu pego ela, e tu, pega a amiga dela, tá tudo preparado Agora é só pegar ela Apenas ali parceiro, duas novinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, se combina, todo mundo pega Então fora combina, se faz aquela ali, ou nessa aqui de catar Apenas ali parceiro, duas novinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha, se combina, todo mundo pega Então fora combina, se faz aquela ali, ou nessa aqui de catar Eu pego ela, e tu, pega a amiga dela, eu pego ela, e tu, pega a amiga dela Tá tudo preparado, agora é só pegar ela O viola, o fruto da maçã O viola, o fruto da maçã Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Eu pisquei pra ela, já comei ela no escurinho Ela vai sentir a pegada do cabocinho Eu pisquei pra ela, já comei ela no escurinho Ela vai sentir a pegada do cabocinho O viola, o fruto da maçã Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Tem uma gata que se chama Yasmin Ela é toda tarada, acho que tá louca por mim Eu pisquei pra ela, já comei ela no escurinho O viola, o fruto da maçã O viola, o fruto da maçã Sem fora, hein? CT rolou com o Gugu Riola Alô, meu parceiro Diego Rodrigues Tá com junto, caro? Comercial Marjão, melhor era de um Wai Thai Chegou a sexta-feira, já sabe como é Peradão tá lotado de cerveja e mulher Tô daquele jeito, curtindo à toa Tô pegar tuas na canoa É coisa boa, é coisa boa E pro interior fazer amor na canoa Chegou a sexta-feira, já sabe como é Peradão tá lotado de cerveja e mulher Tô daquele jeito, curtindo à toa Vou pegar tuas na canoa É coisa boa, é coisa boa E pro interior fazer amor na canoa É coisa boa, é coisa boa E pro interior fazer amor na canoa O Gugu Riola, o fruto da maçã É coisa boa, é coisa boa E pro interior fazer amor na canoa É coisa boa, é coisa boa, é coisa boa E pro interior fazer amor na canoa É coisa boa, é coisa boa, é coisa boa É coisa boa, é coisa boa É coisa boa, é coisa boa E pro interior fazer amor na canoa É coisa boa, é coisa boa E pro interior fazer amor na canoa É coisa boa, é coisa boa O patrão do brau do panzeirinho já aqueceu o motor Tá tudo do jeitinho, mete atenção Por favor, como é o brau do cabuquinho Já aqueceu o motor Tá tudo do jeitinho, mete atenção Por favor, como é o brau do cabuquinho Vem, 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 vem Panzeirinho, vem, 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 vem Panzeirinho, sente o rompo do motor Esse é o brau do cabuquinho Sente o rompo do motor Esse é o trau do cabuquinho O viola, o bruto da Amazônia O viola, o bruto da Amazônia Alô, minha parceira Cristiane Calves Tamo junto, garoto Comecei ao marcar o melhor Ela é diferente de uma Itaim Simbora! Isso é como viola, sempre evoluiu Tava de boa, ganha minha Chegou uma gatinha, dançando a sonhadinha Ela vem perto do topo e já tô mecha de rã Eu venho assustado, disse só de hortelã Ela vem perto do topo e já tô mecha de rã Eu venho assustado, disse só de hortelã É tão, é tão, é tão, é tão Novinha, vindo, chá de rã É tão, é tão, é tão, é tão É melhor que a hortelã É tão, é tão, é tão, é tão Novinha, vindo, chá de rã É tão, é tão, é tão, é tão É pouco que a hortelã Um viola, o fruto da Amazônia! E já tomei chá de rã, deu meio assustado, disse só de hortelã, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, novinha ainda, eu chá de rã, é tão, 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 novinha ainda, eu chá de rã, é tão, 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 Oculto da maçônia! Cheguei todo traiado de botar em chapéu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, eu sou meio diferente É, novinha, eu sou meio diferente O sistema é fruto, a pegada é atraente O sistema é fruto, a pegada é diferente Sentei pro lupio, século do riolinho Oculto da maçônia! Cheguei todo traiado de botar em chapéu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, você caiu do céu É, novinha, eu sou meio diferente É, novinha, eu sou meio diferente O sistema é fruto, a pegada é atraente O sistema é fruto, a pegada é diferente O fruto da maçônia chegou, papai Isso é o burro e ola O burro e ola O fruto da maçônia Mulher, mulher, mexe sua vez, faz o que quiser Mulher, mulher, mexe sua vez, faz o que quiser Ela chegou toda agitada Mexendo a rapa Ela chegou e sentadinha Descendo na latinha Mulher, mulher, tu é solteira Faz o que quiser Mulher, mulher, se joga o meu quarto É, novinha, você quer Mulher, mulher, isso é o burro e ola O fruto da maçônia R.I.S. Produção Ela chegou toda agitada Mexendo a rapa Ela chegou e sentadinha Descendo na latinha Ela chegou toda agitada Mexendo a rapa Ela chegou e sentadinha Descendo na latinha Mulher, mulher, tu é solteira Faz o que quiser Mulher, mulher, se joga o meu quarto Tá do jeito que você quer Mulher, mulher, tu é solteira Faz o que quiser Mulher, mulher, se joga o meu quarto Tá do jeito que você quer Mulher, mulher, se joga o meu quarto Essa é sucesso do R.I.C.T. Donan Bonitinha C.T. Gugu, Riola, Volumil O bruto da maçônia Chegou Estou aqui Me lembrando de você Desse verãozão Bonito, né? Meu amor Não consegue te esquecer Quero que você seja minha mulher Hoje o papai pegou Um monte de piada Se tu estivesse aqui É caro que fritava Trouxe até o tato Imagina o guisado Café e banana preta Que você mais gostava Vem seito Namora comigo Fri, peixe pra ti Bonitinha Se tu quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha Se tu namora comigo Fri, peixe pra ti Bonitinha Se tu quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha Volta bonitinha Volta bonitinha O bruto da maçônia Estou aqui Me lembrando de você Desse verãozão Bonito, né? Meu amor Não consegue te esquecer Quero que você seja minha mulher Hoje o papai pegou Um monte de piada Se tu estivesse aqui É caro que fritava Trouxe até o tato Imagina o guisado Café e banana preta Que você mais gostava Se tu namora comigo Fri, peixe pra ti Bonitinha Se tu quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha Se tu namora comigo Fri, peixe pra ti Bonitinha Se tu quiser adorem Eu vou te buscar Meu rabitinha O viola O bruto da Amazônia Essa é sucessão Simbora, simbora Isso é curto e viola Açanhadinha Você perdeu a linha Sou louco por você Açanhadinha Você perdeu a linha Sou louco por você Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do carboquinho Já deu pra perceber Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do carboquinho Já deu pra perceber Vem assanhadinha Vem assanhadinha Vem assanhadinha Sentar na canoinha Que eu vou te dar prazer Vem assanhadinha Sentar na canoinha Que eu vou te dar prazer Isso é curto e viola Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do carboquinho Já deu pra perceber Tu gosta do banzeirinho Tu gosta do carboquinho Já deu pra perceber Vem assanhadinha Senta na canoinha Senta na canoinha Que eu vou te dar prazer Vem assanhadinha Senta na canoinha Senta na canoinha Que eu vou te dar prazer Vem assanhadinha 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 Se bora balançar A novinha encostou logo Eu sou safadinho, sou safadinho, sou safadinho Sou igual formiga do canteiro Acabou, acabou na rabeta, na rabeta A novinha virou, encostou do cabudinho Desce, sobe, um talentinho, desce, sobe, vai A novinha virou, encostou do cabudinho Desce, sobe, um talentinho, desce, sobe, um talentinho Isso é o bubiola Alô, meu parceiro, Robson, Sérgio Sérgio, cowboy de Brasília, Distrito Federal A novinha encostou logo Eu sou safadinho, sou safadinho, sou safadinho Sou igual formiga do canteiro Acabou, acabou na rabeta, na rabeta A novinha virou, encostou do cabudinho Desce, sobe, um talentinho, vai A novinha virou, encostou do cabudinho Desce, sobe, um talentinho, desce, sobe, um talentinho O bubiola, o bruxo da Amazônia A novinha virou, encostou do pai A novinha virou, encostou do pai Vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescar jaraqui pra fazer caldo do amor Vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescar jaraqui pra fazer caldo do amor Enquanto ela toma o caldo, ela vai curtir Vai ficar embrasado na na outra do jaraqui Quando ela toma o caldo, ela vai curtir Vai ficar embrasado na como é que é, vai Senta aqui, senta aqui, agora você vai curtir Vai ficar louquinha no caldo do jaraqui Senta aqui, senta aqui, agora você vai curtir Vai ficar louquinha no caldo do jaraqui Vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescar jaraqui pra fazer caldo do amor Vou fazer uma pesca na beira do interior Vou pescar jaraqui pra fazer caldo do amor Enquanto ela toma o caldo, ela vai curtir Vai ficar embrasadona na onda do jaraqui Enquanto ela toma o caldo, ela vai curtir Vai ficar embrasadona na onda do jaraqui Senta aqui, senta aqui, agora você vai curtir Vai ficar louquinha no caldo do jaraqui Senta aqui, senta aqui, agora você vai curtir Vai ficar louquinha no caldo do jaraqui É sucesso, papai! A burrada é mais forte. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto